Eu passei o temporal Resistiu o vendaval No deserto não fiquei A comunhão não troquei Por prazeres Por riquezas Minha força vem de ti Eu preciso resistir Sei que comigo está Essa guerra vou ganhar Louvando no deserto Adorando no temporal Crendo em ti Passe o deserto louvando Passe o temporal adorando Firmista a minha fé Te adorar me sustenta de pé Passe o deserto louvando Passe o temporal adorando Firmista a minha fé Te adorar me sustenta de pé Eu passei o temporal Resistiu o vendaval No deserto não fiquei A comunhão não troquei Por prazeres Por riquezas Minha força vem de ti Eu preciso resistir Sei que comigo está Essa guerra vou ganhar Louvando no deserto Adorando no deserto Adorando no temporal Adorando no temporal Crendo em ti Passe o deserto louvando Passe o temporal adorando Firmista a minha fé Te adorar me sustenta de pé Passe o deserto louvando Passe o temporal adorando Firmista a minha fé Te adorado sustenta de pé Adore no deserto que Deus está lá Adore no temporal ou na fúria do mar Adore, adore, adore Deus contigo está Adore no deserto que Deus está lá Adore no temporal ou na fúria do mar Adore, adore, adore Deus contigo está Passe o deserto louvando Passe o temporal adorando Firme está a minha fé Te adorado sustenta de pé Passe o deserto louvando Passe o temporal adorando Firme está a minha fé Te adorado sustenta de pé Firme está a minha fé Te adorado sustenta de pé Firme está a minha fé Te adorado sustenta de pé